Música Nossa gente, é uma coisa mais linda que a outra E você fica louca Eu comprei também Você pode fazer de conjunto ou não? Essa sai de cintura alta Ela é uma azul traqueza Que eu achei linda, 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 linda Uma sandália marrom Eu achei muito linda, linda Pra mim na igreja vai ficar muito bonito Também eu comprei aquele que se chama É como se fosse um top Dá pra usar Ao invés de colocar Uma brujinha branca Pra sair você pode ir assim também Isso vai de cada um Nossa gente, é uma coisa mais linda que a outra Que você fica louca Eu comprei também Você pode fazer de conjunto ou não? Essa sai de cintura alta Ela é uma azul traqueza Que eu achei linda, 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 linda Uma sandália marrom Eu achei muito linda, linda Pra mim na igreja vai ficar muito bonito Também eu comprei Ele se chama Ai, como se fosse um top Prop, né? Dá pra usar Ao invés de colocar Uma brujinha branca Pra sair Você pode ir assim também Isso vai de cada um Então Daí eu comprei também Esse daqui corta luz Pra mim também é uma cortina Corta luz Tomara que corte mesmo Eu comprei um top também Eu não sou de usar top, gente Vai ser a primeira vez que eu vou usar Achei bem bacaninha E por último Um biscoito do fraco Eu achei lindo, gente Que meia a saia Eu achei lindo Esse aqui É um pano gostoso Então, gente Essas foram as minhas comprinhas De dezembro Se vocês gostaram Da revista Aéreos E de quatro estações Se vocês gostaram Da Blackfly Pride Que é os descontos também Que eu aproveitei E se vocês gostaram Do vídeo Dá um like aqui Curtir E um super beijo Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Beijo Tchau